Olá vocês, eu estou aqui fazendo um vídeo, vai rapidinho galera, só uma dica, eu estou fazendo alguns vídeos de dicas para o For Honor, mas esse aqui é um específico, esse aqui é uma dica de um setup que eu fiz do Steam Controller, quem tem o Steam Controller pode usar ele no For Honor, dentro do jogo eu já deixei aqui a configuração, aqui está batizada como For Honor por Pana dos Games, eu modifiquei um pouquinho a configuração do New Egg, New Egg é um gringo que fez uma configuração legal, só que eu achei um pouquinho, adaptei, quem tem esse controle sabe que o ideal é você jogar um pouco testando até você fazer uma configuração legal, então eu convido você a baixar, ele está já lá no Steam, é só você colocar, eu não comprei o jogo no Steam, eu comprei na nuvem, e eu adicionei ele como For Honor, For Espaço Honor, se você colocar o executável do jogo no, adicionar como jogo não Steam, você vai conseguir encontrar ele lá, aí é só baixar, é só vir aqui na comunidade, tem For Honor por Pana dos Games, aí tem o Alpha Prototype também, esse aqui é o que o pessoal da Ubisoft fez, eu achei bem fraquinho, esse aqui é o do New Egg, ele traz algumas novidades, basicamente ele é igual, o do Xbox One, ou do PS4, aqui você bloqueia, aqui você usa o chat rápido, aqui ataque pesado, aqui ataque leve, aqui você usa o Sprint, e aí ele tem umas outras novidades aqui, por exemplo, ele usa alavanca similar ao mouse, aqui você pode usar o guard, porque o Steam Control não tem outro analógico, então você pode usar aqui, e também funciona o giroscópio, se você quiser no jogo, você toca aqui e defende esquerda, direita e cima, tá, bem legal pra jogar, e eu baseiei ele um pouquinho no que eu fiz também pro Mountain Blade, que funciona muito bem, e aí eu uso aqui, o Sprint, eu não gostei muito, né, do clique desse aqui, aí eu uso o Sprint aqui no botão de trás, esse não sei se tem, acho que não tem nos controles, no Xbox One não tem, no PS4 talvez também, acho que não tem, eu não tenho, você tem duas alavanca, dois cliques aqui que você pode usar, né, então é bem legal. E é isso aí galera, é só essa dicazinha aí, de como você poder utilizar o Steam Controller no For Honor, mesmo que você não tenha a versão do Steam, você pode baixar ele, você pode colocar ele adicional como jogo não Steam, e pode baixar direto lá da comunidade, tá certo? E ele funciona bem legal, tô gostando bastante de jogar com Steam Controller, tá até ajudando, me ensinando, né, como jogar com Steam Controller, é um dos jogos legais aí pra aprender a utilizar o potencial dessa ferramenta. E é isso aí, como sempre, agradeço a audiência, se você curtiu, o joinha me ajudou bastante, se você não curtiu, não tem problema, deixa o dislike, coloca lá porque, que você não gostou pra tentar melhorar, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tem bastante conteúdo, primariamente de PC, né, quem conhece sabe, e é isso aí, beijo do pana, até o próximo vídeo, valeu galera!